E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo sobre o Forza Horizon 5. Hoje a gente teve uma live aí, onde foi apresentado um pouco do modo single player e a gente vai discutir sobre algumas informações que eu consegui absorver dessa última live. A campanha do Forza Horizon 5 é maior do que eu imaginava, tá? Muito, muito grande esse modo campanha do jogo, tem muita coisa pra fazer mesmo. O objetivo dos jogadores no Forza Horizon 5 vai ser chegar ao hall da fama. Resumindo, a gente vai ter que fazer muita exploração, muitas corridas mesmo, dá pra ver que são muitas corridas, coleta de objetos e lembrando que você pode fazer tudo isso em modo cooperação. Pelo que deu pra perceber, não vai ser aquele modo campanha onde a gente tem que vencer chefão, nem nada disso. Eu acredito que vai ser um modo campanha mais focado na exploração do mapa. Tanto é que o nome dessa campanha vai ser Horizon Adventure, eu acho que é assim que pronuncia. Então vai ser mais focado em questão de aventuras de exploração do jogo. Eu achei interessante porque esse tema, ele não vai te limitar, não vai, meio que o jogo não vai ter um final. O jogo vai sempre continuar, sempre vai ter atualizações pra você aproveitar ao máximo o Forza Horizon. Mesmo que você conclua alguns objetivos que tem lá, porque eu vi que dá pra você zerar o jogo sem fazer tudo. Mas a maioria dos jogos são assim, né? Você faz aquelas corridas lá e no final do jogo vai ter algumas corridas, alguns eventos pra você fazer. Então o Forza Horizon vai tentar manter o jogador com aquela sensação de sempre ter novidade no jogo. Pelo que eu entendi, esse vai ser um mapinha personalizado do modo campanha, onde você vai ter a liberdade de começar pela categoria que você quiser, a parte do mapa que você quiser. Achei muito bacana esse modo de personalização. Como você tá vendo ali, você faz um evento, depois ele abre um cadeado pra você fazer outros eventos. Eu acredito que esses eventos vão incluir corridas e aqueles eventos de exibição e outras novidades que vai ter no Forza Horizon 5. A ideia desse mapinha, eu acredito que é baseado nas críticas que a galera faziam. Até no meu canal, o pessoal fazia uma crítica dizendo que o Forza Horizon 4, a galera abre o jogo e não sabe por onde começar. Então você vai ter esse mapinha personalizado, que é como você, não sei se você já foi em algum parque, ou você já viu aquele mapa da Disney, onde é mais ou menos dessa forma, onde ele vai te mostrar o que você tem que fazer na área que você tá, você quer começar nessa área. Então completa esses objetivos, você vai completar essa área. Isso vai ajudar muitos jogadores iniciantes aí no Forza Horizon 5. E quase que eu ia me esquecendo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, Forza Motor Esporte, pra você aproveitar melhor o jogo aí. E se você quiser participar dos eventos comigo, é só me seguir na Twitch, tem um link na descrição do vídeo, onde vai te redirecionar para todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch. Então, ao contrário do Forza Horizon 4, onde os jogadores foram guiados durante toda a campanha, no Forza Horizon 5 vai ser diferente, nós mesmos vamos escolher o que a gente vai fazer no mapa. Então, o objetivo nosso vai ser entrar no Hall da Fama, a gente vai ter uma página que se chama Elogios, eu acho que vai ser assim a tradução. O objetivo nosso é fazer o modo campanha e ganhar o máximo de elogios possível. E mesmo completando o Hall da Fama, não quer dizer que você vai zerar o jogo, porque com certeza vai ter muita atualização, a gente sabe que o Forza Horizon sempre traz alguns objetivos, alguns patrocinadores, como a Hot Wheels, Top Gear, pode trazer mais desafios pra gente no jogo. Então, como você está vendo aí, essa é a página que eu traduzi como Elogios, ela está em inglês, obviamente, né, que a transmissão foi lá na gringa. Como você está vendo ali, o primeiro ele tem uma barrinha azul. Pelo que eu entendi, conforme você vai fazendo objetivos de cada categoria daquele mapinha que você viu lá no começo, você vai subindo essa barrinha azul até completar. Como você está vendo aí, você tem muita, muita coisa pra fazer no mapa e com certeza vai ter espaço pra colocar mais desafios aí, pra deixar o jogo ainda mais dinâmico, porque a gente sabe que o Forza, ele tem uma vida útil muito grande. O jogo é caro, é caro, mas, cara, é o jogo que você mais aproveita, o jogo de corrida que você mais aproveita. E sem contar que o servidor, até o servidor do Forza Horizon 1, ele funciona até hoje, você encontra jogadores no modo online. Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3. Agora o Forza Horizon 4, como a gente está tendo problemas aí no modo online, eu acho que se continuar assim, não vai continuar como é os outros Forza, né? Que todo modo online que você entra tá lotado. Lembrando que há um total de 20 missões, 20 missões principais de história aqui no Forza Horizon 5, que dependendo do nível do jogador, vai levar entre 10 a 20 horas pra você completar essas missões principais. Quando você termina essas missões principais, que são 20, você ainda vai ter muita coisa pra você fazer. Então mesmo você zerando essa missão, que vai demorar de 10 a 20 horas, dependendo do nível, você ainda vai ter muita coisa pra fazer. Como você tá vendendo o objetivo, tem muita, muita coisa pra fazer. Isso vai ser muito bom, principalmente pra galera que gosta de completar os objetivos do jogo, ou até mesmo a galerinha que gosta de platinar o jogo, vai ter muita coisa pra você fazer. Então embora você tenha mais de 1.800 elogios pra você fazer no jogo, eu vou chamar isso de elogios, que é a tradução dele. Você não é obrigado a fazer tudo pra você chegar no Hall da Fama, tá? Mas vai ter muito mais coisas pra você fazer, principalmente a gente que gosta aí de ficar jogando Forza Horizon todo dia, porque tem poucas opções de jogos de corrida nesse nível, vamos combinar. Não se esqueça de deixar aí no comentário o que você tá achando desse modo campanha. Eu estou achando interessante, eu gostei desse novo modo campanha. A ideia dos desenvolvedores do Forza é manter o jogo sempre vivo, né? Não te dar aquela sensação de, ah, zerei o jogo, não tem mais chefão pra completar, então não vou fazer mais nada. Como você tá vendo aí, são mais de 1.800 elogios pra você completar no jogo, então prepara. Saindo um pouco do modo campanha, a gente teve uma participação inesperada, eu não esperava que a gente teria um desenvolvedor da parte técnica de quem joga no volante. Então o feedback da galera aí, eu gosto muito do feedback que a galera passa para os desenvolvedores e realmente eles tentam melhorar ainda mais o jogo, que é um jogo de sucesso. Então a gente teve uma participação de um técnico onde ele tava falando sobre a melhoria nessa parte de quem joga no volante. Então você que joga aí no volante, você vai ter muita novidade em questão de otimização, feedback da pista, você vai ter uma gameplay melhor, principalmente eu até havia falado no último vídeo e até esse técnico, ele falou um pouco da questão de frenagem, ele falou até sobre trial breaking, que era um problema que a galera que joga no volante tinha aí, que a roda travava muito, até quem joga no controle, né? Então vai ser mais gradual esse processo de frenagem. Como foi melhorado a questão da sensibilidade da suspensão, então a galera que joga no volante vai ter um pouco mais de controle do carro. Então foi melhorada essa questão de feedback da pista, diferença de terreno também, você vai sentir muito essa diferença, foi dito no jogo. Eu achei muito top porque parece que a live de gameplay, saindo da parte do modo campo indo para gameplay, ela foi totalmente focada para a galera que joga no volante. Eu até vi nos comentários aí dos últimos vídeos, o pessoal falando, mano, não vai ter uma gameplay mostrando a câmera interna e tal, o pessoal não vai jogar de volante e tal. E como você está vendo aí, essa live, principalmente a parte da gameplay, ela foi totalmente dedicada à galera que curte jogar no volante. Então a experiência sua aí que gosta de jogar de volante vai ser melhor. Tomara que seja bem competitiva. Mesmo se for competitiva, com certeza vai ser, porque vai facilitar muito a vida da galera que joga no volante, principalmente a questão de freio e sensibilidade do carro, porque a física da suspensão foi melhorada. Então você vai ter um feeling bem melhor do terreno, você vai sentir melhor o terreno. Então isso vai ajudar muito essa galera que joga no volante, que estava com esse problema. Ele mostrou também a questão de configuração também, para quem vai jogar no volante, uma configuração de afinação bem melhor. Mas pelo que eu vi, só de você pegar o seu volante ali e conectar, você já vai ter uma configuração excelente, comparado com quem joga no controle, que só pluga o controle lá e já começa a jogar, ou você que queira configurar também. Foi apresentado também um pedacinho da gameplay, onde a gente vai ter muita cutscene, muitos desafios, parecendo muito com desafios de eventos sazonais, onde a gente vai ter no canto, mostrando os objetivos que a gente vai ter que fazer no mapa, mostrando cada uma das regiões. Esse exemplo que a gente teve foi uma região específica, tá? Então não vai ser só isso aqui, tá? Foi só um exemplozinho. Tem muita coisa que a gente vai descobrir ainda no jogo, tanto é que eles pularam, eles disseram que pularam algumas coisinhas, meio que para deixar a gente com aquele gostinho de quero mais, tomara que tenha mais lives para mostrar para a gente. Eu não sei se você percebeu, mas esses objetivos que ficam aí no cantinho, me lembra muito alguns eventos que tinha no Fuse Horizon 1, lembrei na hora. Então parece que os desenvolvedores estão muito focados em trazer algumas características dos jogos anteriores. Eu sei que quem joga começou aí no Fuse Horizon 4 não vai entender muita coisa não, mas se você tiver oportunidade, joga desde o Fuse Horizon 1, porque está bem próximo do Fuse Horizon 5, o Fuse Horizon 1 é bem rápido, e você vai perceber que tem muita coisa legal que eles trazem dos anteriores também. O pessoal perguntou se vai ter muita cutscene, realmente vai ter. Deu para a gente ver que vai ter interações de personagens no mapa, a gente vai até encontrar as rádios, a gente vai encontrar antenas espalhadas pelo mapa e você vai ter que desbloquear elas para desbloquear a rádio. Achei muito interessante isso. É um jogo totalmente focado em questão de expedição. O que você acha? Você acha que essa ideia vai ser colocada nos próximos Fuse Horizon ou eles vão trazer um dia ainda aquela pegada do Fuse Horizon 1? Deixe aí nos comentários. Só um detalhe também para quem vai jogar na câmera interna de volante ou até mesmo quem vai jogar na câmera externa, assim como eu gosto muito e como você está vendo aí no exemplo, foi dito que os motores vão ser diferentes. E tipo assim, um motor V8 de uma Ferrari, 458 por exemplo, se você pegar esse motor V8 dessa Ferrari e colocar em uma 488 GTB, o som vai ser diferente mesmo sendo o mesmo motor, porque o que vai diferenciar é a plataforma do carro. Achei muito interessante ele focar nesse detalhe também. Outra coisa interessante que eu vi é que a gente vai ter um modo de coleção de carros totalmente redesenhado. Está muito diferente. Eu não sei se vai ser dois tipos de layout, se vai ser esse layout que está sendo mostrado, mas ele já te dá um exemplo que você pode comprar carros raros nesse mesmo modo de coleção. No Forza Motorsport 7 tem esse modo aqui, mas lá eu acredito que não dá para você comprar carros diretamente de lá. A gente vai ter desafios da própria fabricante de carros, isso é bem interessante. Não sei se o Gran Turismo já teve isso. Então você vai poder recuperar carros ali mesmo. Achei bem interessante isso. Eu não sei se para você é interessante. Deixe aí nos comentários. Ali tem ícones de presentes. Eu não sei ainda se isso aqui vai ser a nossa garagem, principalmente se a gente for entrar no modo online e aparecer essa tela aqui. Então acho que vai ter a nossa garagem e a gente vai ter esse modo de coleção, porque no Forza Motorsport tem um modo tipo esse aqui também. E como você está vendo aí, eu acredito que está sendo mostrado alguns carros que não foram apresentados para a gente ainda e tem espaço para colocar mais carros aí. Então deixe aí nos comentários, você que é curioso, alguns carros que você descobriu aí, carros novos. Eu vi um Porsche novo aí de Rally. Gostei muito disso. Pelo que eu estou vendo aí, o desenvolvedor está mostrando. Eu não sei se ele já completou alguns desafios que dá para ele a oportunidade de resgatar carros. Mas pelo que eu estou vendo aí, está muito fácil ele resgatar carro. Eu acho que ele deve ter muita grana. Ou é porque está liberado, porque é desenvolvedor, né? Porque eu vejo o pessoal reclamando muito aí nos comentários, falando que no Forza Horizon é muito fácil. Você já começa no jogo com um carro topzão. Deixe aí nos comentários, você acha que é interessante você já começar o jogo com um carro bacana? Ou você quer mais dificuldade para ganhar carros? E eu espero que nesse modo aí, não venha carros repetidos. Pelo menos nesse modo de coleção aí, só tem espaço para o próprio carro. Pelo que eu estou vendo aí, não vai ter aquela coisa de você ter uma garagem cheia de carros repetidos. Pelo menos nesse layout aí, eu acredito que vai ter outro layout. Para quem quer selecionar carro, principalmente no modo online. Um layout a gente já viu, que é aquele layout do modo campanha, onde mostra os carros em uns quadradinhos. E para finalizar, uma informação que foi confirmada para a gente durante essa live. A gente não vai ter a demo, tá? Então você que está esperando a demo, quando é que vai lançar a demo? Esse Forza Horizon não vai ter a demo, cara, infelizmente. Eu vi o pessoal escrevendo nos comentários, no, 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 não sei o que. Eu falei, mano, o que eles estão falando? Aí eu fui pesquisar direitinho, voltei o vídeo, tá? Eu vi ele dizendo que não vai ter demonstração. Isso está sendo confirmado em vários sites. Então, o pessoal aí que adquiriu no Game Pass vai começar a jogar o jogo a partir do dia 9 de novembro, tá? E quem comprou a versão mais top do jogo, dia 5 de novembro, já vai poder começar esse jogo. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade e nenhuma dica de Forza aqui no canal. E até o próximo vídeo. O que é o palco? E o nosso exército.